No quadro vidareal.com de hoje, a nutricionista Renata Teixeira fala sobre a importância da boa alimentação no período gestacional. Confira! Quadrovidareal.com Oferecimento Argus Editora Para nós, educação é tudo! Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Laboratório Núcleo Há 31 anos cuidando de você! Cicobi, o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia, fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio, trabalhando para o desenvolvimento empresarial. Na gestação, é muito importante nós observarmos que estamos passando pelo período ouro da fase da criança. O período embrionário é um período que determina muitos fatores metabólicos para o resto da vida da criança. Então, nós devemos focar bem nas reservas energéticas e nutricionais da mãe e em que demanda esse bebê está gerando a mais no metabolismo da mãe. Uma alimentação equilibrada na gestação inclui alimentos ricos em fibras, que é muito importante, inclusive como preventivos de futuras cólicas, alimentação rica em frutas e verduras e bastante água. Utilizar a alimentação e os nutrientes, nutrientes específicos para promover um crescimento e um desenvolvimento adequado para esse bebê, um parto seguro, um parto livre de riscos. Quadrovidareal.com Oferecimento Argus Editora Para nós, educação é tudo. Leve, forte, inovação e o melhor custo-benefício. Laboratório Núcleo Há 31 anos cuidando de você. Cicobi O maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. CDL Goiânia Fortalecendo o comércio da capital. Fé Comércio Trabalhando para o desenvolvimento empresarial.